Vima o teu pensamento Não deixe a luz se apagar Quem te coordena é o Mestre Vá seguindo devagar Quem te coordena é o Mestre Vá seguindo devagar Faça sempre o que pode Para um dia alcançar Faça sempre o que pode Para um dia alcançar Minha Mestra me perdoe Vós queira me consolar Minha Mestra me perdoe Vós queira me consolar Dessas grandes rebeldias Vós queira me libertar Dessas grandes rebeldias Vós queira me libertar Estou aqui, estou bem pertinho No compasso do seu coração Estou aqui, estou bem pertinho No compasso do seu coração Trago a luz da misericórdia Para dissipar toda a escuridão Trago a luz da misericórdia Para dissipar toda a escuridão Namótape kwanipusá 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 Obrigado.